olá pessoal sejam bem-vindos à rede ctp sou professor igor está explicando pra vocês um pouco como fazer o acesso ao ava você quer aluno novo nosso da e já tá e aí pra você como acessar pessoal você acessa pelo nosso site tá pode também usar nosso aplicativo baixar no play store no apple store no site você vai digitar o www.redeceteps.com.br tá bom e vai te caminhar para o nosso site no site você tá vendo do lado que tem um portal do aluno no portal do aluno você vai digitar o seu cpf e a senha é ctp estudo minúsculo certinho lá você vai ter os seus cursos e nos seus cursos vai ter você que é aluno que está fazendo o a prova do do conhecimento de conhecimento do ensino fundamental vai ter essa aba ensino fundamental né e você vai clicar nela com nela você vai ter o que a apostila digital e a prova de conhecimento do ensino fundamental preciso a gente nós precisamos que a sua pasta esteja 100 por cento ok com toda a documentação certinha quais são as documentações o rg o cpf comprovando de residência né seja no nascimento ou casamento tá e o eu preciso também de uma foto 3x4 tá bom na pasta de vocês caso vocês venham fazer só é como vocês vão fazer a prova de conhecimento né na prova de conhecimento é necessário que vocês assinem o requerimento né vocês estão requerendo a prova de conhecimento do ensino fundamental também vocês têm que assinar e o requerimento de matrícula assinado na pasta tá bom pessoal e aí com isso na descrição do vídeo lá embaixo vai estar na descrição do vídeo vai estar um telefone para vocês solicitarem a senha da prova de conhecimento tá com a com a pandemia tudo a prova está sendo feita online então ela tem uma senha diária onde no dia que você for fazer a prova você solicita nesse número né que vai estar na descrição e você vai vai pedir solicitar a senha e vai poder fazer a prova de conhecimento do ensino fundamental conforme aqui tem a data tudo e tem um pedido da senha quando você clicar aqui vai estar a data de do dia que você vai realizar e vai falar que solicita uma senha e vai você vai clicar e ele vai pedir essa senha essa senha é liberada pelo número específico do nosso setup de prova do ensino médio da eja e da prova de conhecimento do fundamental tá bom pessoal pessoal feito a prova do ensino fundamental qual que é a média para ser aprovado na prova de conhecimento do ensino fundamental é sete tá bom pessoal tirando sete ou acima de sete você está aprovado com a prova de conhecimento do ensino fundamental e pode dar prosseguimento para o ensino médio tá bom dando prosseguimento segmento na explicação pessoal você fez o ensino fundamental terminou a fez a prova de conhecimento conhecimento passou aí você vai fazer a eja do ensino médio conosco tá aqui também vai estar liberado também tá a plataforma porque porque logo após você recebendo o resultado porque o resultado sai automático no sistema tá você pode verificar depois as notas vai tá lá ensino médio no ensino médio nós temos as diversas áreas de conhecimento nosso ensino médio dividido por áreas de conhecimento que nem aqui em cima temos a linguagem e suas tecnologias que é dividida em que língua portuguesa em língua inglesa artes educação física depois temos matemáticas matemática né matemática suas linguagens suas tecnologias que é matemática ciência da natureza e suas tecnologias química física biologia e ciências humanas e suas tecnologias histórias históricas geografia filosofia e ciologia o pessoal a cada 30 a vocês vão fazer o que vocês vão estudar uma área de conhecimento por exemplo língua portuguesa né linguagem suas tecnologias vai ter língua portuguesa língua inglesa artes educação física vocês vão estudar essas disciplinas dessa área de conhecimento e vão solicitar uma prova por dia dessa disciplina por exemplo língua portuguesa num dia na segunda-feira língua inglesa na quarta artes na quinta-feira educação física na sexta feito essa área de conhecimento tá vocês têm mais 30 dias vocês vão ter 30 dias para estudar para a próxima área de conhecimento por exemplo eu vou escolher ciências humanas suas tecnologias então fazer eu vou estudar história geografia e filosofia e sociologia depois desses 30 dias então posso pedir uma nova senha né a senha da próxima área de conhecimento das disciplinas que estão com ela então eu vou pedir uma senha de história uma senha de geografia no outro na uma senha história na segunda-feira por exemplo a senha de geografia na quarta-feira uma senha de filosofia na quinta-feira e uma senha de sociologia na sexta-feira então é todo ano de exemplo tá pessoal que você pode pedir solicitar a senha depois e assim por diante mais 30 dias você vai pedir uma outra área de conhecimento tá caso caso vocês não tirem a média tá falando vou falar agora a média para vocês a média para aprovação nas provas 12 do ensino médio é 6 tá bom caso você não tire a gente tem um tempo de uma semana para você realizar de novo uma tentativa na na prova né na disciplina que você não alcançou a média professor é o material como que é o material o material ele logo embaixo que vai ter um material de apoio que é o que as disciplinas tá por exemplo biologia geografia artes né filosofia e dentro das disciplinas você vai ter as videoaulas tá os nossos professores da de biologia onde vai ter todo o conteúdo trabalhado né das apostilas online também tá aqui os professores vão estar explicando para vocês o conteúdo de biologia e logo embaixo a gente tem o nosso livro digital onde você pode baixar ver é estudar que é um livro da de biologia do ensino médio nosso da rede setups tem algumas atividades que são os cadernos de exercício tá não é necessário fazer envio somente é um caderno de exercício e você tá trabalhando o conhecimento que você estudou nos vídeo aulas e nos livros digitais tá bom e temos a prova online então na documentação certinha tudo fez a prova do fundamental né você vai começar a estudar aí você vai fazer a área de conhecimento por exemplo ciências da natureza né e você vai começar com prova de biologia no dia você naquele número que você solicitou a senha do fundamental você vai pedir o que a senha da prova de biologia você vai fazer a de conhecimento de natureza então senha de biologia a prova online você vai clicar na prova online vai ter a data do dia que é também a prova liberada a senha ela é dura um dia dura 24 horas então quer dizer vai até as 23 e 59 do dia aquela senha vai estar lá falando que necessita da senha e você vai clicar para realizar a prova vai pedir a senha aí vai digitar a senha do dia que vão te passar na senha no telefone do whatsapp de provas no ensino da eja e aí você vai fazer a prova feita a prova automaticamente no final você vai sair a sua média tá a sua nota naquela disciplina professor como que eu vejo as minhas notas lá embaixo logo depois todo depois de baixando lá no final depois de todas as disciplinas você vai ter um campo chamado confira suas notas clique aqui clicando aqui você vai ter todas as disciplinas aqui ó média de artes final aí você vai ver média final de artes e aqui vai ser o total da sua média da sua prova online tá bom aqui vai ter todas as disciplinas e todas as as suas notas das disciplinas você pode estar acompanhando verificando o seu desempenho tá nas provas tá bom pessoal 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 que então vamos prosseguir aqui é avançando um pouco mais o pessoal do ensino médio né você que tá aí fazendo ensino médio conosco vai ter a aba ensino médio logo depois que você fez o acesso você vai ter a água ensino médio e ensino médio você vai clicar e você vai ter as áreas de conhecimento que são divididas o ensino médio você vai ter linguagens você vai ter matemática e suas tecnologias ciências da natureza e suas tecnologias professor é como você que vai fazer o ensino médio conosco tem que estar a pasta a pasta do sua tem que estar ok tem que estar toda a documentação quais são as quais são as documentações rg cpf comprovando de residência certidão de nascimento ou casamento histórico do fundamental tá e o caso você seja ele é por eliminação parcial também da de uma área de conhecimento tem que ter a declaração uma testa a declaração de eliminação parcial do em seja tá bom pessoal são essas modalidades da do ensino médio são essas algumas dessas modalidades tá bom pessoal se você é eliminação parcial nem seja preciso da declaração de eliminação parcial nem seja esteja na pasta tá bom e isso você tira no instituto federal você quer ensino médio completo né fez não parou parou fez o fundamental não fez ensino médio você vai fazer todas essas áreas tá que vai estar aqui aqui em linguagem matemática se as naturezas e ciências humanas onde você vai ter língua portuguesa língua inglesa arte educação física matemática né isso as tecnologias que matemática se as naturezas tecnologias química física biologia e ciências humanas tecnologias história geografia filosofia e sociologia tá você né que vai fazer um curso de ensino médio você vai escolher uma área de conhecimento tá pra começar e você vai estudar língua portuguesa língua inglesa arte educação física né e vai solicitar a senha no whatsapp que está né na descrição do vídeo que vai ser o que aí ele vai liberar a prova você uma por dia uma dessas dessas disciplinas por dia a senha por exemplo eu solicitei língua portuguesa na segunda-feira em vez na terça a senha artes na quarta-feira senha solicitei e educação física na quinta-feira né a senha feito a área de conhecimento de linguagens vocês vão ter mais 30 dias para estudar para a próxima área de conhecimento é opcional você pode escolher você pode seguir matemática pode seguir ciências natureza ou ciências humanas conforme você o ritmo de estudo de você os conteúdos que você acha é mais que você sente mais seguro tá feito isso vocês têm 30 dias para fazer a próxima área de conhecimento você vai estudar vocês vão solicitar depois de 30 dias a senha da próxima área de conhecimento vocês vão solicitar a senha de história num dia na segunda-feira geografia na quarta-feira né filosofia na quinta e sociologia na sexta tô dando exemplos solicitando a senha feito isso professor onde que eu estou onde que eu vejo os materiais de apoio material de estudo meu dentro de cada disciplina por exemplo biologia você vai ter a vídeo aula de biologia onde vai ter os professores docentes nossos né do corpo docente que ministraram que fizeram essas aulas e vai ter as disciplinas todas as vídeo aulas né da disciplina de biologia vai estar aqui para vocês estarem estudando junto com o nosso material de apoio que é nosso pdf nosso livro digital tá onde você vai clicar aqui e vai ter vai poder baixar a apostila de biologia tá bom e vai ter algumas atividades que não é necessário você fazer o envio essas atividades elas são atividades para você fazer um exercício exercitar tá o seu o que que você está estudando nas vídeo aulas e no livro digital feito isso você vai solicitar o que a sua senha né para fazer a prova online dentro de cada disciplina você vai ter essa essa daqui prova online de biologia prova online de geografia essas você vai solicitar a senha né conforme eu falei estudou uma área de conhecimento né as disciplinas dentro dessa área de conhecimento você pode solicitar a senha das disciplinas uma por dia feita a prova veículo solicitação vale para te dar a senha você vai clicar na prova online vai ter o dia da solicitação né que a prova é liberada diariamente assim é troca é a prova dura um dia inteiro vai fecha 23 e 59 do outro dia então vai ter por exemplo que dia 30 né hoje vai estar lá dia 30 a pedindo solicitação da senha você vai clicar em fazer a prova vai pedir a senha a senha que foi passada no whatsapp é responsável por liberar senhas você vai digitar a senha que eles te passaram e vai realizar a prova online feito isso feitas responde as questões finalizado lá no final já vai sair a nota que você tirou da disciplina tá bom feito isso pessoal eu pessoal ao aluno você por exemplo quer ver suas notas que ver suas médias tem de é quer verificar como tá indo desempenho na sua disciplina lá no final da página você vai ter o confira suas notas tá bom confira suas notas e aqui você vai ter que todas as disciplinas tá e as notas conforme você for tirando a média né que a média é 6 para aprovação da se do ensino médio das disciplinas dentro do ensino médio feito isso você vai ter aqui as disciplinas e as médias tá bom pessoal pessoal por exemplo é eu quero fazer um vídeo dos documentos tá vocês têm alguns documentos alguma pendência documental né quer fazer um envio do começo na descrição também nesse vídeo vai ter o e-mail o e-mail que vocês podem estar enviando o documentações pendentes e também o whatsapp nosso do tutoria onde você pode estar também enviando tá o documentações ou você pode estar clicando lá embaixo vai ter uma aba atendimento do professor tutor que é o nosso tutoria onde também você pode estar fazendo o envio de documentação tá caso vocês tenham pendentes documentais vocês podem estar enviando os documentos para tá regularizando a pasta e para você poder tá realizando as provas online tá bom pessoal espero ter ajudado vocês tá com todas as dúvidas em relação a plataforma ao nosso ambiente virtual caso tem alguma dúvida pode entrar em contato naquele mesmo número do tutoria tá lá embaixo clicar no whatsapp ele vai encaminhar no nosso tutoria onde a gente pode estar tirando todas as dúvidas relativas a plataforma dúvidas com relação ao conteúdo tá da eja e a gente pode estar tirando todas as dúvidas de vocês relativas a isso tá bom pessoal espero ter ajudado vocês e a rede de seteps agradece tá vocês terem escolhido nós para estar realizando esse sonho de concluir o ensino médio tá bom sejam bem-vindos à rede seteps